Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o TyreP e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, como vocês podem perceber aí, eu não estou com a tela do meu videogame aqui no meu console aberto. Eu estou aqui no WebApp, cara, pra você que não sabe o que é o WebApp, é uma plataforma aí igual, quase que idêntica aí a que você tem, da plataforma que você tem dentro do seu Ultimate Team, aqui no seu navegador de internet, beleza? Ela é uma plataforma em flash, eu não curto muito por isso, porque dá muito problema também e fica muito pesado, mas enfim, cara, estamos aqui porque hoje eu quero fazer um vídeo diferente pra vocês sobre aqui no caminho da... aqui no caminho da fortuna, beleza? Estou aqui com o time da semana número 10 e, cara, olha esse time, meu. O que que é isso, velho? Absurdamente um dos melhores times que já tivemos aqui. Por que que estão esses caras aí, velho? Eu ontem fiz o time da... o Predictions, né, que eu sempre faço aqui, de segunda ou terça que eu faço pra vocês, e ontem eu disse que talvez o time seria bem fraquinho, mas acabou que foi um dos melhores times aí. Acabou que entrou todos os jogadores, cara, então todos os jogos que entraram, eu fiquei na dúvida ontem, na hora de fazer o time da semana, as indicações, né, se iriam entrar os jogos de terça-feira à noite e terça-feira de manhã, por isso que eu acabei não citando alguns jogadores aí. E acabou que, velho, entrou então desde a quarta passada, que começaram aí os amistosos e também os playoffs, né, as coisas também de eliminatórias, estão todos aqui, velho. Então, formou, meio que pegou todas as seleções que jogaram e tá aqui num time só. Então, temos aqui, olha só essas cartas místicas que nós temos aqui, ó. Temos o Robin como atacante, 91 de overall. Temos aqui o Ibramovic com 92, main of the match, porque foi uma playoff, então, main of the match, a carta só é dada quando é um jogo que determina, né, o mata-mata aí, no caso. O Lewandogs também veio, 89 de overall. De Bruyne com 88 de overall, sensacional, manda assim... Nossa, velho, olha essa carta, mano, tá muito top. Veio também o Arda Turran, quem mais aqui de top? O Son também veio, muito top essa cartinha, olha só, 80 de overall. Ele já é bom na carta normal, imagina nessa aí. Aqui no banco também temos o Caicedo, que fez um baita golaço também. Temos a cartinha, a segunda carta informe também, desse jogador aqui, o Slyman. Quem mais que veio aqui como main of the match? O Walters, que deu a classificação para a Irlanda. E temos também aqui de mais muito importante, mais ninguém. Mas, cara, olha esse time aqui. Olha essas quatro cartinhas aqui, velho. Só isso aí, quem tirar, velho, já tá milionário, sabe? Tipo, vale muita grana qualquer uma dessas cartas. Então, o que vai acontecer, velho? Você que tá me acompanhando aqui no Caminho da Fortuna, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Como eu estou aqui nesse momento, são quase três horas, já já saem os packs pra galera começar a abrir do time da semana. Então, eu prevejo que muitas pessoas vão abrir packs. Eu venho aqui selecionando, fiz uma tabelinha e vou compartilhar essa tabelinha com vocês também. E vou adicionando futuramente novos jogadores. Eu fiquei meio que monitorando aqui todos esses jogadores que estão aqui. Por exemplo, o Bolasci. Uma cartinha que eu gosto muito aí. Eu fiquei monitorando desde o dia que saiu o FUT United, quanto foi custar a cartinha do Bolasci. Antes disso aqui, antes desse dia 15 do 11, que foi o domingo, ele tava custando por volta de 4.200 coins, 4.500 coins. Olha como ele caiu, cara. Ele veio parar aqui em 2.400 coins no domingo, quando tava rolando aqueles packs de 50k. No domingo também rolou uns packs de 100k, umas promoções aí que foi bem rápido, saiu os packs de 100k e logo acabou. Mas mesmo assim, muita gente conseguiu abrir. E por isso, no dia 16, aqui na segunda-feira, o preço do Bolasci despencou pra 3.000 coins. Ou seja, no preço normal que ele tava de 4.500, mais ou menos, ele veio parar aqui em 3.000 coins. Nesse exato momento, no dia 17, que foi... Nesse exato momento? Não, né? No dia 17, foi ontem. Ele tava custando já 4.200 coins, o mínimo dele, de buy now. Vamos ver nesse momento quanto tá custando o Bolasci antes de sair os packs aqui do time da semana. Vamos colocar aqui 4.000 pra ver se a gente acha algum. Ó, beleza. Tem uma cartinha aqui do Bolasci por 4.000. Lembrando, galera, que eu estou no mercado do Playstation 4. Eu indico vocês a fazerem isso aqui, ó. É bem simples de fazer, tá? É colocar o nome do jogador e colocar as datas e o preço que você tá achando de buy now. No caso aqui, achamos o preço de buy now mínimo. É o mínimo do Bolasci no buy now. 4.000 coins e também é uma cartinha bem legal, ó. Com 32 de contrato, 99 de fitness. E já já deve ser vendida essa carta. O que que eu faço nesse momento, cara? Eu tô pensando aqui porque eu tenho muitas cartinhas. O que que eu tô achando que vai acontecer? Muita gente vai abrir pack hoje pra conseguir tirar alguma dessas cartas aí. A EA deve fazer mais umas promoções de packs também esse final de semana. O mercado tá muito incerto, cara. Logo vai vir a Black Friday, que é na semana que vem. Provavelmente no dia 27 mesmo, que é na sexta-feira. E não sei se esse final de semana teremos grandes, grandes valores aí dos jogadores. Uma hora o mercado tem que voltar ao normal, certo? Então, cara, como eu já vi que dá pra eu lucrar. Como eu comprei meus jogadores desse preço aqui, ó. Pra menos, que é o dia, no dia 16. Então tá vendo aqui, ó. Foi o mínimo de qualquer um desses jogadores que vocês estão vendo aqui. Foi o mínimo que eles chegaram a custar. E eu cheguei às vezes a pagar até menos do que isso aqui. Eu já vou ver se eu liço algumas cartinhas pra ver se eu faço algum lucro. Pelo menos pra liberar um espaço aqui na minha lista de transferência. Que eu vou mostrar pra vocês, olha. Já temos algumas cartinhas vendidas aqui. Esse BNT que eu mostrei no vídeo passado, o lucro que eu fiz nele. Foi bem legal. Lucro de 1.500 coins. E tem outras cartas que eu já acabei lucrando. Olha, um bolasco que eu vendi ontem também por 4, 300. Que eu tinha pago mais ou menos 2 e pouquinho. E é isso aí, cara. O resto tá tudo aqui parado. Eu não posso, cara, ficar com essa montoeira de carta aqui parada. Na minha lista de transferência. Todos esses jogadores eu já tenho repetido no meu clube. Porque eu investi muita grana, cara. Eu investi mais de 100 mil coins aí, como eu disse pra vocês no episódio anterior. Então o que eu tenho que fazer aqui é já tentar vender e fazer um lucrinho em cima dessas cartas aí. Eu não tenho nenhum bolasco aqui. Vamos pegar uma cartinha que eu já tenho aqui e tentar fazer um lucro. Vamos ver aqui o Zuma. O Zuma eu paguei 700 coins nele, como vocês podem ver aqui. Vamos ver quanto tá custando o Zuma nesse momento. Vou colocar aqui 1.500 coins no Zuma. Ó, e tem bastante cartinha dele aqui, hein. Bastante mesmo, cara. Caiu bastante aí o Zuma. Vamos ver aqui 1.300 coins. Não tem. Vamos ver 1.400. Ó, 1.400 coins dá pra vender. Então eu já vou fazer um lucrinho aqui em cima desse meu Zuma. E já descartar ele aí, cara, por esse preço. Fazer um lucro pequeno. Mas pra gente não ficar sem nada, né, cara. Então, ó, 1.400. Paguei 700 coins. É um lucrinho até bom. Vamos colocar aqui pra vender o Zuma. Vamos ver o Martial, cara. Esse Martial, se eu não me engano, ele tá... Esse meu Martial, ele tá como caçador. Eu paguei 3.500 coins nele. Vamos ver aqui. O Martial caçador. Tony Martial. Vou colocar aqui. Hunter. Paguei 3.500. Vou colocar 4.000 pra ver se dá pra lucrar alguma coisa. Ó, já não tem nenhum. 4.200. Tem 2 aqui, ó. 4.100, 4.200. Sinceramente, galera. Eu não vou... Tem cartas assim que você tem que confiar um pouco aí. E acreditar que ela não vai cair tanto. Eu não vou me redimir tanto assim, não. Eu vou colocar aqui. 4.500 pra pelo menos fazer 1.000 coins de lucro. Senão é muito baixo, né, galera. Vamos colocar aqui, então, 4.500. Vamos ver esse Shal aqui que eu tenho bastante dele, ó. Tem um que eu paguei 700. Outro 7.50. Vamos ver quanto tá o Shal aqui no mercado. E assim eu vou fazendo com todas as cartinhas aqui. Até conseguir todo... Listar todos os meus jogadores que estão na lista de transferências aí por um preço acessível pra já vender agora. Nossa, caiu muito, hein, velho. 900 coins. Eu cheguei a vender ele por 1.000. Por 1.500, aliás. Já tá começando a cair o mercado de novo, galera. Muita gente listando aí. Seus jogadores. Eu já vou listar agora, como eu disse pra vocês, porque eu quero já vender. Vamos ver, ó. Acho que já vendeu o Zuma, hein. Ó, o Zuma já foi aqui por 1.400 coins. Foi bem rápido. É isso que eu quero. Quero vender rapidão agora. Porque eu acho que esses jogadores vão... Todos terão uma queda aí no mercado. A partir de que sair esse time da semana aí, muita gente vai abrir pack. Vou colocar aqui 1.000 coins. Vamos ver como que tá a situação. Beleza. 1.000 coins, dá pra ir. Lucro bem baixinho, né, galera? Muito baixo mesmo. Vou tentar esse aqui por 1.100. Ele tem um pouco mais de contrato. Esse também tá cruzão aí. Vamos colocar por 1.000 coins. É o que eu tô falando. Lucro bem baixo, bem baixo mesmo. Só pra gente vender essas cartas agora e de repente comprar elas de novo por um preço baixo aí. Melhor do que você ficar sem lucrar, certo? Vamos ver o Mané aqui. O Mané eu não fiz a comparação dele na minha listinha. Mas na próxima eu quero trazer, então. O Mané é um cara que eu achei que ia sair no time da semana. Eu já tava com um estoquezinho dele aí, mas não saiu, cara. Não saiu o Mané. Vamos ver por quanto a gente tá achando o Mané aqui. 1.200 coins? Não tem. 1.400 não tem. 1.600 coins seria o preço dele. 1.500 coins deve ser. 1.500 já tá no esquema aqui. Vamos tentar vender, então, nesse valor aí. Ó, todos os Shows aqui listados. Também o Martial. Vamos listar agora o Mané. Cadê ele? Tem bastante carta dele aqui. Aqui, ó. Paguei 900 coins. Então, vamos ver o lucro qual vai ser. Vou colocar 1.500. Lucro bom até, vai. Não é, tipo, o dobro que nem eu gosto de lucrar. Mas tá bom. Ó, essa 850 vai dar pra lucrar um pouquinho mais. Está aqui por 1.500. E mais essa aqui, eu paguei 1.100 nessa carta. É, aí o lucro já não vai ser tão bom. Vou colocar 1.600 nessa aqui. Pra tentar lucrar um pouquinho mais aí do que eu quero lucrar nas outras. Mas não, né? Porque eu paguei mais caro, então. Acaba que sai no mesmo esquema. Esse técnico aqui, eu acho que é o único que não saiu ainda. Vou colocar 1.000 coins pra ver se ele sai agora. Ah, vamos ver outra cartinha. O Henderson. Henderson. Vamos ver quanto ele tá hoje aqui. O Henderson tem o histórico dele ali. Henderson. Opa. O noob. Henderson. Vou colocar aqui 1.000 coins. Não tem. 1.200 seria o preço mínimo dele aí. Acho que até 1.300 dá pra gente colocar. Vamos ver o histórico dele, como que tava. Olha, no dia 15, no domingo, ele tava 1.000 coins, certo? Na segunda, ele chegou a cair pra 800 coins. E ontem, ele tava por 1.300. Então, hoje, já achamos aqui por 1.300 novamente. Então, não caiu ainda. Vamos aproveitar e já listar os jogadores que nós temos aqui. Todas as cartinhas do Henderson que temos na minha lista de transferências pra vender. Eu não devo ter muitas cartinhas dele aqui. Tem duas aqui que eu já tô observando. Colocar 1.300. Paguei 900, tô vendendo por 1.300. E essa aqui eu paguei 850. Vamos tentar vender aqui por 1.300. Vamos ver se tem mais alguma. Tem mais uma aqui. Pagamos também 850 e vamos também colocar por 1.300. Beleza? Vamos lá. Mais uma cartinha aqui do Ramos. Esse Ramos aqui, eu não sei, não faço nem ideia. Eu paguei 700 coins. Vamos ver quanto ele tá agora no mercado. Vamos ver. Adrian Ramos. 1.000 coins, vamos ver. 850, não tem. 1.000 coins. 1.000 coins tem e tem bastante ainda, hein? Ou seja, não é um cara bom pra fazer negócio. Não aumentou muito. Bem pouquinho mesmo, cara. Vamos colocar ele por... Aliás, ele é um cara que eu acho que eu não tenho no meu clube ainda. Então, não vale vender agora mais. Eu vou esperar o final de semana pra ver se ele dá uma subidinha. Vou mandar ele pro meu clube, já que eu não tenho ele repetido. Os caras, se você não tem repetido, velho, deixa no seu clube lá, porque uma hora ele vai ter que valorizar. Isso é fato, velho. Menos do que isso, menos que 700, 800 coins que você pagou, que nem foi a dica que eu deixei pra vocês. Não pagarem muito caro nos jogadores, porque caso tenha uma queda de mercado aí, você perde muita grana também. Então, compre sempre pelo mínimo do mínimo. Então, esse Harry Kane aqui, cara, 700 coins. Eu não posso perder mais nada nele. Se eu der um kicksell aqui, eu não sei nem quanto deve ser, mas deve ser uns 650 coins. Eu não vou nem arriscar clicar aqui, mas vamos ver quanto tá o Harry Kane no mercado nesse momento. Pagamos 700, vamos ver se tem por 900. Não tem. Mil coins, não tem. 1.200. Ó, 1.200 tem. E tem bastante. Vamos tentar 1.100, então. Tem. E tem bastante também. De repente rola até colocar 1.000 aqui pra já vender rápido, porque não tem nenhum. Mas eu sou chato, cara. Eu tento pelo menos conseguir um pouquinho a mais sempre, cara. Então, Harry Kane, pagamos... Não, essa aqui é a cartinha que eu tenho... Ó, essa aqui. 700 coins, pagamos nele. Vou colocar por 1.100... 1.100 não. Vou colocar 1.000 aqui pra vender agora já, cara. Lucro pequeno, bem pequeno mesmo. 200 e pouquinhas coins. Só pra tirar ele da lista aqui. Eu já tenho um no clube. Aliás, eu acho que eu não tenho esse no clube. Eu vou esperar, então, essa cartinha aqui. Vou mandar lá? Não, tenho sim. Eu já tenho ele no meu clube, sim. Vamos ver quanto tá o Harry Kane. Hunter. Que é o caçador. Vamos ver aqui. 1.100 não tem. 2.300 tem aqui, ó. 2.200 a mais em conta. Eu não lembro quanto eu paguei. Vamos ver, dar uma olhada aqui de novo. Ver quanto tá custando essa cartinha aí. Do Harry Kane, ó. Paguei 1.600 coins. Não valorizou como eu queria. Vou colocar aqui 2.200 novamente. E essa, como é caçador, cara, vamos colocar 12 horas aqui pra ver se ela sai. Beleza. Vanderville. Vanderville paguei 650 coins. Olha isso, velho. O mínimo. O mínimo, mínimo, mínimo que eu paguei nele foi isso aí. Vanderville. Vamos ver aqui. O quanto ele tá custando agora? 650. Então, nós pagamos. Se vender por 1.000, já estamos no lucro. Mas tem bastante, hein? Nossa, tem muita cartinha do Vanderville aqui por esse valor. 950. Vamos ver. Meu Deus, cara. Esse cara aqui não tá valorizando nada. 950. Muito baixo pra um jogador da qualidade dele. Vamos ver aqui. Vanderville, então. Lucro bem baixo. Vamos tentar fazer aqui. Vou colocar 1.000 coins. Pra tentar vender ele aí. Vamos lá. Próximo jogador aqui é o Welbeck. Pagamos 1.500 coins. Essa trade é um pouco mais arriscada, tá vendo? 1.500 coins, cara. Vamos ver quanto ele tá agora. Eu não fiz também o histórico dele ainda. Mas eu vou fazer e vou colocar todos esses jogadores depois pra vocês. Então pagamos 1.500 coins, certo? Por 1.500 não tem. 1.700? Não tem. 1.900? Também não. 2.100. 2.100 é o mínimo dele. Mínimo mesmo. Então vamos colocar ele pra venda em 2.100. Que eu acho que dá pra vender. Tá completinho. A cartinha é boa. Vamos colocar aqui. 2.100. É isso aí. É um lucro baixo também. Eu esperava fazer um pouco mais de lucro nessa cartinha do Welbeck. Mas vamos vender agora. Como eu disse pra vocês, já deve cair mais ainda. Pronto. Vendemos aqui por 2.100. Lukaku. Essa cartinha aqui tá como o Hunter. Do Lukaku. Vamos ver quanto tá o Lukaku Hunter. Lukaku. Eu paguei bem barato nela. De repente dá pra gente abaixar um pouco pra não fazer tanto lucro assim. Vamos ver se 4.000 já acha ela aqui. Ó. 4.000 tem uma cartinha. E não saiu. Tá vendo que tá acabando o leilão de 5 minutos e não saiu. Vamos ver quanto nós pagamos nessa cartinha. E já listamos ela aqui. Tá aqui o Lukaku. Pagamos 3.000 coins. Eu não vou listar por menos de 4.000, cara. Não mesmo. Vou listar 4.000 aqui. 12 horas. Essas cartinhas que são Hunter, cara. Sempre listam ela com um pouco mais de tempo. Porque raramente as pessoas vão comprar buscando por esse estilo de química, né? Porque é um estilo mais caro e tal. Então, um pouco mais difícil do que a carta normal dele de sair. É quem realmente quer essa carta que vai comprar. Vamos ver aqui. Quem mais? Paê. O Paê tem o histórico dele aqui. Vamos ver aqui o Paê. Paê. O Paê no domingo custava 4.500. Na segunda caiu pra 4.000, depois dos packs aí de 50k e 100k. E ontem ele já voltou pra 4.900. Certo? Vamos ver quanto ele tá agora. Eu paguei 3.900. Vamos ver quanto tá o Paê. Vamos ver por 5.000 se nós achamos essa cartinha. Tem. Vamos tentar 4.800. Só tem 3 e 3 bem baleadas aqui, ó. A minha tá bem bacana, com mais contratos e tal. Vamos tentar vender por 5.000? É um preço bom aí pra gente vender. Sempre observem isso, cara. Sempre, sempre, sempre. Olha aqui, ó. Paê, uma horinha por 5.000. Lucro de 1.000 coins aí, tá bom. Dá pra vender. Vamos ver quem mais. Zabaleta. Esse eu esperava que eu lucra mais também. Paguei 1.400 coins. Vamos ver quanto tá o Zabaleta nesse momento. Zabaleta. Vamos ver se por 1.800 nós achamos. Ó, uma cartinha só. Vamos deixar por 1.900 aqui. E já tem bastante também, cara. Ó, 5 páginas. Dá pra vender. Vamos botar, então. O Zabaleta por 1.900 coins. Deixa eu ver se eu tenho ele no clube. Se não, eu mando pra lá. Tenho. Já tenho uma dele lá no clube. 1.900 coins. Tá completinho. Deve vender fácil também. Pagamos 1.400. Nessa carta. Vamos ver quem mais. Dembélé. Dembélé, eu tenho o histórico dele também. Dá uma olhada aqui. Cadê o Dembélé? Ó, no domingo 2.500. Na segunda 2.200. E ontem já tava custando 3.000. Vamos ver agora, antes de sair o time da semana, quanto tá o Dembélé. Opa. Vou resetar aqui. Dembélé. Vamos ver por 2.500 se a gente acha ele. 2.500 não tem. 2.700 também não. 2.900 provavelmente é o mínimo. 2.900 é o mínimo que tá custando o Dembélé. Vou colocar ele aqui por... Cadê a cartinha dele, meu? Ô, meu Deus. Cadê o Dembélé? Tá aqui na última página, ó. Dembélé, eu paguei 2.100. Então vamos colocar aqui 2.900. Que é o mínimo que tá saindo a cartinha do Dembélé. Fazendo um lucro baixo aí de 700 coins. Mas é lucro. O que importa é isso. O que mais que nós podemos fazer aqui? Que tem bastante. Sirigo. Sirigo eu acho que a gente não vai ganhar muito, não. Paguei 750. Se tiver 1.000 coins vai ser muito, viu? Vamos ver aqui, Sirigo. 1.000 coins. É, já tem bastante cartinha dele. Esse nós vamos ter que dar, tipo assim, de graça, véi. Acontece, galera. Acontece, às vezes... Olha aí. 900 coins e tá cheio dele. Não é um jogador bom pra investimento. Nossa, não mesmo. Olha aqui. 850 e tá cheio dele ainda, véi. Meu Deus, cara. Sirigo caiu muito em produção. Não sei como tá o nível dele nesse FIFA. Porque eu não utilizei ele ainda. Mas no FIFA 15, véi. Ele era mito, mano. Todo mundo queria ele. Então pagamos 750 e não vamos lucrar nada, né? Vender aqui por 850 só pra nos livrar dessa carta já. Essa aqui pagamos 700. Um pouco melhor aí. Botar 850 pra vender. Vamos ver se tem mais alguma cartinha dele. Eu achei mesmo que ele tava valendo uma grana, mano. Mas, infelizmente, não. Ó, o Gradel. Nossa, paguei caro nessa cartinha do Gradel, véi. Por quê? Por que eu fiz isso? Que burro. Deve ter feito alguma... Não, paguei caro, não. 700 coins eu paguei. Agora estamos aqui com a cartinha do Gradel, que eu paguei 700 coins. E vamos ver quanto ele tá no mercado. Nesse momento. Gradel. Vamos ver. Mil coins aqui. A gente acha. Tem bastante, hein? Ô, meu Deus. Achei que o Gradel ia subir um pouco mais, cara. 950. 950. Dá pra vender ele. Galera, como eu disse pra vocês, eu tô tentando me livrar dessas cartas pra investir novamente assim que sair os packs, beleza? Se você não tá afim de investir hoje, mantém essas cartas e venda elas no final de semana. Gradel, 950. Vagamos 650. Essa aqui pagamos 700. Vamos vender por 950. Lucro muito mínimo aí. Pra vender. Quem mais? Milner. Vamos ver o Milner quanto tá valendo hoje. Vou colocar aqui mil coins pra ver se a gente acha. 900. Não tem. 1.100. 1.100 tem, hein? Tem mais de uma página. Mil coins seria o mínimo aí pra gente vender. O Milner tem o histórico dele aqui. É o primeiro da lista. Ele tava por 800 no dia... No domingo. Depois ele manteve 800. E ontem tava 1.100. Hoje eu vou te falar a verdade que dá pra colocar 1.100 também, cara. Mas como eu quero já me livrar dessas cartas logo, eu vou colocar 1.000 mesmo aqui pra já vender rapidão. Porque já já saiu os packs aí e eu quero investir bastante nesses packs de hoje. Pagamos 800. Veneno por 1.000. Lucro mínimo aí. Bem mínimo. Só tinha uma cartinha, ó. Tem mais uma aqui, ó. Essa aqui pagamos 800 coins também. Essa aqui eu vou deixar por 1.100. Se a gente faz um lucro um pouco melhor aí. As cartas estão vendendo ali. Vocês estão vendo que o preço tá... Nosso investimento ali em cima tá subindo. Vamos ver o Rufir. Pagamos 750. Vamos ver quanto subiu o Rufir. Não deve ter subido muito, não. Se o Sirigo tá naquela pindaíba, imagina que o Rufir também. É. Como eu já imaginava. 900. 800 coins ali é o mínimo. Tem um cara vendendo por 800 coins. Aí também não, né, meu? 800 coins não dá. Tá dando de graça o bagulho aí. Vou colocar aqui 1.000 coins. No Rufir. Certo, galera. Vamos lá. Jiru. Pagamos 850 coins no Jiru. Vamos ver quanto ele tá agora. Jiru. Vamos colocar aqui 1.000 coins. Não tem. 1.200. Tem. Quantas páginas? Vamos ver aqui. Bastante, hein? Então 1.100 pra vender agora. Vamos colocar aqui o Jiru, então. Por 1.100 coins. Pagamos 850. Lucro bem baixo também. Tá difícil, cara. Vamos ver. Boni. Quanto ele tá custando? 1.000 coins. Vamos ver se dá pra achar. Em duas cartinhas. Provavelmente estão 1.100. Deve ser o preço mínimo dele aí. 1.100. 1.100 dá pra listar ele aqui. Cadê ele? Aqui, Boni. Pagamos 750. Pra listar por 1.100 aqui. 10 contratos. E 99 de fitness. Tá uma carta bem aceitável. Vamos ver o Farming. Pagamos 750. Vamos ver quanto ele tá valendo. Farming. Opa. 750. Nós pagamos. Vamos ver se por 1.000, acho. 950 tem. É o mínimo. 1.000 também tem bem pouquinho. Vamos ver 1.100. É isso aí. 1.100. É o aceitável aí pra gente já vender. Fazendo um lucro pequeno, mas fazendo lucro pelo menos, né? Então tá aí. 1.100 na cartinha do Farming. Quanto essas cartinhas vão vendendo? Temos 4 cartinhas do Williams agora. Vamos ver quanto ele tá custando. Esse não deve ter subido muito não. Williams. Vamos ver por 1.000 aqui. Ih, cacete. Por 1.000 já tem. O lucro vai ser bem baixo nele. 950 coins. Tá menos que isso. Caiu muito o Williams, hein? Nossa, velho. Caiu demais. 900 coins se a gente quiser desfazer dele agora. Vamos lá, velho. Foda-se. Vamos vender essa parada aqui. 950. Também não vamos dar de graça não, né? Pagamos 700. 700 nessa também. 950. Lucro mínimo. Aqui também 700. Mas vamos tentar vender. E aqui por 650 essa. Vamos botar por 950 mesmo assim. O Valencia pagamos 650. Nessa cartinha do Valencia. Vamos ver quanto ele tá agora. Antônio Valencia. 750 tem. Nossa, velho. Caiu muito também a qualidade desse cara, hein? 800. 850. 850. Opa, fui pro meu clube aqui. Vamos voltar aqui. Então, por 850 dá pra gente vender. Pagamos 650. Aquele lucro bem, bem, bem baixo, cara. Pouquíssimas coisas pra lucrar em cima dele. Esse aqui é o... Nossa, Dijolobodjanlan. Não sei nem falar o nome desse fero aqui. Do Chelsea. É zagueiro do Chelsea, né? Ele é de Senegal. Vamos ver quanto ele... Pagamos 750. Vamos ver aqui. Dijolobodjanlan. É esse cara aqui. Vamos ver por quanto ele tá saindo. 750 não. 850 é o mínimo. 900 também. Tem uma página só. 950 pra gente vender agora. Então, vamos lá. Vamos botar 950 nele. Pagamos 750. Bem baixo o lucro aí. Mas pelo menos não perdemos. E o Mbemba aqui é o último que nós temos. Pagamos 750. Vamos ver quanto ele tá valendo agora. Mbemba. Vamos ver se por mil acha. Por mil acha. 950. Uma página. Mil dá pra vender então. Oh, meu Deus. Voltei de novo ali. É o último pra gente listar aqui, ó. Colocar mil coins aqui. Pagamos 750. Lucro baixo também. Galera. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu consigo ver. Tem mais alguns aqui na minha lista de... Olheiros, né? Que eu consegui. Que eu paguei um preço bacana. Mas eu não consigo listar elas ainda. Porque a minha lista de transferência tá cheia. Como eu tô mostrando pra vocês que já estão vendendo alguns jogadores. Eu vou começar a limpar aqui. E listar novas cartas. Olha, o Pae vendeu por 5 mil. Das cartinhas que nós listamos agora. O Bente que já tinha vendido. Vendeu o Giru. Felipe Luiz. A gente fez um lucro bem legal em cima dessa cartinha. Vocês viram que eu paguei 1.700 coins. Vendi por 3. Zabaleta vendeu. Boni vendeu. Pae vendeu. Milner. Olha, o Lukaku Hunter vendeu. Por 4 mil coins. Que eu coloquei. Então fizemos um lucro legal aí. De mil coins em cima dele. O Dembélé vendeu. Welbeck já foi também. Harry Kane, o normalzinho básico, né? Vendeu. Vamos ver qual mais que já foi. O Mané com 28 contratos foi. Vacilente. É 28 contratos. Podia ter colocado um pouquinho mais. O Simples foi também por 1.500. Essa cartinha daquela trade passada. Que eu falei pra vocês. De transformar um CM em CAM. Então, o Pablo Hernandes aqui vendeu agora só. 1.400 coins. Aqui foi um Shaw também por 1.000. 1.400 Zuma foi também. O Core pagamos baratinho. 1.650 vendemos aqui por 1.200. Mais uma do Shaw. Com 17 contratos. 1.100 foi vendido. Pontílipon pagamos 700 coins. Vendemos por 1.000. Não foi um lucro tão bom, mas está valendo. Essa do Bolasco foi legal. Que foi 2 e alguma coisa. Nós pagamos 2.800, eu acho. Em leilão. Vendemos por 4.300. Aqui vendemos legal também. Que foi o Sun. Está nesse time da semana. Quem tem ele aí, então ele deve dar uma valorizada também. Porque agora quem tirar ele só tira em forma. Então, quem tem a cartinha dele, dá uma segurada para vender no final de semana. O técnico que eu já falei para vocês, a dica também no episódio passado. Vendeu aqui. Só tem mais um técnico para vender. E o resto são essas cartinhas que estão paradas aqui para vender ainda. Já já elas devem chegar lá perto dos... Faltando aí seus 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos mais ou menos. Elas devem vender. Que deve ser mais ou menos também a hora que vai sair os novos packs aí. Com um novo time da semana. Então, eu estou fazendo isso, cara. Listando nessa... Não um desespero. Eu estou listando para fazer um caixa de novo para o meu time. Para eu conseguir investir. Porque eu estou pensando que a galera vai gastar muita grana também. Por conta desse time da semana top que saiu aí. Então, é isso, galera. Se você tem aí, cara. E quer investir, faça isso que nem eu fiz agora. Se você não está afim de investir nesse time da semana. Segura suas cartinhas aí. Se isso não te atrapalha também. Venda elas no sábado ou no domingo. No sábado, provavelmente, é o dia que mais... A galera curte jogar sábado de manhã aí. Então, já sai vendendo as suas cartinhas. Fazendo um lucro, mesmo que for pequeno. Beleza? Porque na semana que vem, cara. Vão ter aí a Black Friday. A Black Friday eu vou fazer um vídeo específico explicando para vocês. Mas, provavelmente, ela comece no dia 27. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouco longo. Eu quis fazer aqui. Mostrando o processo mesmo que eu faço. E essa série, a ideia é essa mesmo. Cara, a gente fazia, às vezes, vídeos rápidos. Mostrando para vocês. E, às vezes, alguns vídeos longos mostrando como eu lucro em cima das cartinhas também. Beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora.